Fala galera, tudo bem com vocês, sejam bem-vindos ao canal Gessimário, comigo João Francisco E galera, chegou mais um produto aqui pra mim, dessa vez foi uma compra do Mercado Livre E galera, já adiantando hein, é coisinha pro meu lexé, vamos abrir o pacote que eu tô doidinho pra ver como que é este produto A brindinha chegou, hoje eu tô muito curioso, porque vocês sabem que eu comprei meu carro Eu já carinhosamente já dei o nome dele de lexéba, e hoje eu tô comprando uns adereços para deixar ele mais bonito E olha galera, o que eu comprei dessa vez para ele, olha o que está chegando aqui, olha E olha, eita galera, o kit de tapete, veja que lindo, ó, já vi aqui hein, personalizado Opa, ó, vou tirar aqui da sacola e mostrar pra vocês galera Olha que lindo, muito like Deixa like, deixa like galera, esse aqui é o kit de tapete pro meu lexéba, pro meu carrinho galera Ó, caô a chefe né, tá aqui o chefe, tem a logomarca aqui, o logotipo e o nome É o tapete do lado carona, do lado motorista E os de trás estão aqui, deixa eu tentar tirar aqui, porque tá muito pregado aqui, viu galera Aí, agora ó, vou mostrar pra vocês galera Gente, coloquei aqui no chão, ó, pra mostrar como que é lindo o tapete Ele é em borracha E tem esse detalhe aqui, que é pra guardar areia Esse aqui é antiderrapante, que é do lado motorista Aqui, do mesmo jeito é do Parte de trás Todos eles vêm com esse aqui, que é pra guardar areia E todos eles vêm aqui por trás galera, ó, com esse espino Pra onde você deixar no carro, ele não sair correndo, ó, ele fica lá paradinho Então são dois traseiros, né, dois pro lado de trás e dois pro lado da frente, ó Os da frente todos os dois tem, aqui a logomarca do carro E agora eu vou lá, né, colocar pra ver como vai ficar E deixa aquele like galera, deixa seus comentários E se inscreva no canal se não for inscrito Aí galera, tô aqui, ó, olha o tapetinho que tá no carro aqui, ó Deixa eu deixar o dele aqui, né, em cima do banco E agora, ó, vou retirar Ó a condição, hein, galera Todo rasgado Então retirar esse aqui, né Que pra mim já não presta mais E, ó, fora E agora, ó, vou colocar O novo tapetinho dele, hein Olha galera, que diferença, hein Nossa, o carro tá ficando lindo Olha galera, encaixou direitinho Ó, tá aqui, ó Encaixou perfeitamente aqui no descanso Que top, galera Agora vamos pro de trás, né Ó, tá baguncinha aqui ainda Até que o daqui de trás, ó, ele não tá ruim não Mas, ó, o que que eu vou fazer Também, fora Não presta Não presta, ó E agora Pegar o novinho E, ó Show de bola Agora vamos colocar os outros também, né galera Agora vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu curtir o meu lexabinho aqui, galera.